Música Vamos começar o nosso curso de pronto-socorro, módulo 2 da Van Gogh. Muito obrigado a você que está aí prestigiando. Prepara seu cafezinho, o meu já está aqui. E a nossa primeira aula é sobre hemorragia digestiva. Diagnosticou hemorragia digestiva, fez avaliação clínica, fez avaliação laboratorial, mesmo que os exames ainda não tenham chegado todos ainda, vamos tratar esse paciente. E se ele estiver hemodinamicamente estável, não tem hipotensão, não tem hipotensão postural, você vai fazer o que? Dieta zero, hidratação basal, soro fisiológico, ringer ou ringer lactato. 20 a 30 ml por quilo. Por exemplo, um paciente de 60 quilos vai ser aí de 1,200 a 1,800. Pode deixar um litro e meio. Uma ampola de casséria, 10% em cada soro, está resolvido. Mas se o paciente estiver hemodinamicamente instável, ou seja, com hipotensão, pressão arterial média abaixo de 65, ou com hipotensão postural, aquela que não está hipotensa, mas na hora que fica em pé, tem uma queda de 20 milímetros de mercúrio na sistórica, ou 10 na diastórica, ou um aumento de 25% de frequência cardíaca, eu vou abrir logo um soro nesse paciente até ele ficar hemodinamicamente estável. E as minhas metas são pressão arterial média maior que 65, diurese maior que 0,5 ml por quilo por hora. Preciso passar sonda vesical em todo mundo? Não. Só naquele que estiver instável. Com a agia digestiva alta com estabilidade hemodinâmica, não precisa passar sonda vesical de demora. Mas se estiver com instabilidade hemodinâmica, precisa sim passar sonda vesical de demora e começar o soro para esse paciente. A literatura recomenda você pegar dois acessos periféricos, um em cada membro. Se você não conseguir os dois acessos periféricos, aí você pega um profundo. Ah, mas por que dois acessos periféricos? Isso é frescura? Gente, não é frescura não, tá? Eu já passei a perda no pronto-socorro, o paciente com um acesso só, de repente ele ressangra, choca, aquele acesso ali não está bom o suficiente para correr o soro, depois que ele está chocado, pegar outro acesso é difícil. Então, vai na minha que você se dá bem. Pega logo dois acessos periféricos, um em cada lado, não conseguiu, funciona uma profunda. A dose do omeprazol, vocês vão achar na literatura várias doses diferentes. Então, tem várias doses possíveis, nós não vamos ficar aqui brigando por causa de dose de omeprazol, tá bom? Pode fazer de 8 em 8 horas, eu faço assim, eu deixo de 8 em 8 horas, é ver. Por até 72 horas. Fez a hemorragia digestiva e você constatou que essa hemorragia digestiva é varicosa através da endoscopia, a partir do momento que o endoscopista fez a ligadura das varizes, não precisa mais do omeprazol, não precisa mais do IBP. É verdade isso, está lá no consenso de Baveno na última edição. Pessoal, muito critério para transfundir paciente com hemorragia digestiva alta. Não sai transfundindo assim, aleatoriamente não. Esse trabalho que está referenciado aí do lado é um clássico. E qual foi o desenho desse trabalho? Os pacientes com hemorragia digestiva alta, que chegaram na emergência, foram randomizados em dois grupos. Um grupo recebeu transfusão quando a hemoglobina estava abaixo de 9. E outro grupo só recebeu a hemotransfusão com a hemoglobina abaixo de 7. Aquele grupo que transfundiu abaixo de 9, teve mais mortalidade do que o grupo que transfundiu abaixo de 7. O que transfundiu com a hemoglobina abaixo de 9, teve mais ressangramento do que o grupo que transfundiu com a hemoglobina abaixo de 7. Pessoal, será que aconteceu isso, hein? Quando eu transfundo um concentrado de hemácias numa pessoa, eu estou colocando ali hemácias e eu estou colocando também anticoagulante, porque na bolsa de concentrado de hemácias tem anticoagulante. Se eu coletar meu sangue aqui e deixar ele na seringa ali uns minutos em cima da bancada, ele vai coagular. Mas o sangue dentro da bolsa de concentrado de hemácias, ele não coagula, porque está cheio de citrato lá, está cheio de anticoagulante lá. Então, se o paciente tem uma hemorragia digestiva, ele precisa formar um coágulo para ir lá naquele vaso, tamponar, bloquear aquele sangramento daquele vaso que está sangrando, se eu dou um anticoagulante para ele, eu dissolvo aquele coágulo e o paciente volta a sangrar. Então, eu vou transfundir meu paciente com hemorragia digestiva alta, se ele tiver hemoglobina, de 7 para baixo. Exceto naquele paciente com doença arterial coronariana grave, porque o paciente com doença arterial coronariana, quando ele sangra, ele tem um risco de infartar, que é o infarto tipo 2, em que a oferta de oxigênio diminui. Então, ele tem uma demanda alta, que ele está taquicárdico por causa do sangramento, e uma oferta baixa, porque ele está com anemia por causa do sangramento. Nesse caso, pacientes com doença arterial coronariana, nós vamos transfundir com hemoglobina abaixo de 9. Se você suspeita de hemorragia digestiva e varicosa, você já tem que começar o tratamento logo, que é ceftraxona e terliprecina, que são as duas drogas que reduzem a mortalidade. Pode ser usado outro antibiótico? Pode. Pode ser usado outra droga vasoativa, como a sua motocetina? Pode. Mas eu vou ensinar vocês a usar o ceftraxona e usar a terliprecina, que são as mais fáceis de serem encontradas. Ceftraxona, 1 grama é V, uma vez ao dia. Dose baixa mesmo, não precisa ser dose alta terapêutica, não. E eu vou usar a terliprecina na dose de 2mg é V em bolos no ataque, e depois um paciente com menos de 50kg, 1mg é V de 4 em 4 horas. De 50 a 70kg, 1,5mg é V de 4 em 4 horas. Mas acima de 70kg, eu vou usar 2mg é V de 4 em 4 horas. Eu vou usar isso por 5 dias. Eu não vou usar por mais de 5 dias, não. Vou usar por 5 dias. Você lembrou do soro? Sim. Você lembrou do omeprazol? Claro, sim. Você lembrou da terliprecina? Claro que sim. E a ceftraxona? Ixi, esqueci. O seu esquecimento causará mortes. O beta-bloqueador vai entrar no sexto dia. Você faz 5 dias de terliprecina, e se o paciente estiver estável, no sexto dia você entra com carverilol. Entra com a dose menor, 3,125 de 12 em 12 horas, e esse paciente depois vai aumentando a dose, e você passa para o especialista. Mas começa com 3,125 de 12 em 12 horas, no sexto dia, depois de 5 dias de terliprecina. Ah, mas onde eu trabalho não está em terliprecina. Olha, se não está em terliprecina, isso também não te autoriza a entrar com carverilol antes, não. Carverilol vai entrar no sexto dia, porque os 5 primeiros dias são de maior risco de sangramento. Então cuidado aí com o beta-bloqueador. E quando for prescrever o beta-bloqueador, carverilol. E o paciente que tem uma hemorragia digestiva refratária, hemorragia digestiva varicosa, refratária ao tratamento, ele vai precisar do TIPS. E o paciente que tem uma hemorragia digestiva refratária, mas que a chance de ir para o vida de hen? E o paciente que tem uma hemorragia digestiva, e o paciente que tem uma hemorragia digestiva. E o paciente que tem uma hemorragia digestiva varicina. A CIDADE NO BRASIL Mas se você trabalha num local que não tem endoscopia de urgência, que não tem endoscopia terapêutica, perturba lá o diretor da sua unidade para comprar o balão de sangue steak em Blakemore. E você insufla o balão gástrico. Na pontinha externa do balão de sangue steak em Blakemore, tem lá indicando qual é o balão gástrico e qual é o balão esofágico. Em geral, você vai colocar 400 ml no balão gástrico e 40 ml no balão esofágico. Coloca os 400 ml de ar no balão gástrico, traciona para ancorar no fundo ali. Se tiver varizes gástricas no fundo, ele já tampona essas varizes, já oclui essas varizes. E depois que ele tiver ancorado, 40 ml no balão esofágico e providencia o transporte para esse paciente. E por fim, a hemorragia digestiva baixa. Ela é autolimitada na maioria das vezes. Mas a hemorragia digestiva baixa, aguda, em idoso, na maioria das vezes vai ser angiodisplasia ou por divertículo também. Mas mais angiodisplasia do que divertículo. Tanto a angiodisplasia quanto o divertículo, o sangramento é autolimitado. E se o paciente tem uma hematoquesia volumosa, a ponto de cair hemoglobina, é provável que essa hematoquesia seja de sangramento digestivo alto. 17% das hematoquesias é de hemorragia digestiva alta. Então você pode sim fazer endoscopia, endoscopia alta. Tá bom? Hemorragia digestiva é um assunto muito importante, é muito extenso. Então eu resumi e trouxe para vocês o que é mais importante que vocês vão utilizar no dia a dia de vocês. Obrigado.